Transcrição e Legendas Pedro R. É bom sair daqui, Greg? É bom sair daqui? É bom sair daqui, né? É, se quiser pode. É bom sair daqui. Eu acho mais viável, né? O pós de cabelo é barato. É, eu não vou pescoço pra cá, pô. Faz o pé, faz o pé. O pós de cabelo é barato, pô. Faz o pé, pô. O pós de cabelo é barato, pô. Faz o pé. O pós de cabelo é barato, pós de cabelo é barato, pós de cabelo. O pós de cabelo é barato, pós de cabelo. O que é isso? 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 Por que é isso? Apenas! Por que é isso? É... Vai na forma... O carro... Obrigado.